O Edu Kov desabafou sobre o boato de que seu canal está em queda porque perdeu muitos inscritos durante a treta com o Rabicó. Ele postou um textão em seu Instagram, explicando que isso não é verdade, e disse que seu conteúdo está mudando, saindo dessa linha super ostentação porque ele estava se estressando muito, e apelando demais para ter um milhão de views em todos os vídeos. Por esse motivo, Edu tem feito vídeos mais light e está focando nas pessoas que realmente gostam dele. Depois ele postou esses stories. Queria deixar bem claro aqui para vocês, desse texto que eu postei agora há pouco, que eu não importo com o pessoal falando que o meu canal caiu, entendeu? Eu só fico meio que tipo com receio do pessoal que assiste o canal, do pessoal que é fã, ver esse tipo de comentário e ficar chateado, achar que tipo, isso daí está me afetando de alguma forma, que tipo, não está afetando de jeito nenhum. Eu decidi parar com aquele tipo de conteúdo, porque não era uma coisa muito saudável. Eu estava chegando num ponto, eu estava gravando muito, mas muito, mas muito, e eu não estava parando, tá ligado? Não estava parando para respirar, não estava parando para cuidar da minha saúde, não estava parando com absolutamente nada, e o vídeo meio que estava se tornando uma história. Tanto que tipo, surgiu vários boatos sobre mim, e o pessoal estava acreditando justamente por causa disso. porque eu tinha meio que um roteiro, e o roteiro seguia na minha cabeça, e eu fazia aquilo que tinha que ser feito. O canal não faliu, o canal simplesmente não quebrou só por causa de uma treta, entendeu? Se eu continuar fazendo vídeo, tipo, por exemplo, da Lamborghini que eu fazia, vídeo dizendo sim, vídeo de cartão sem limite, vídeo viajando para não sei o que lá, vídeo fazendo um monte de coisa igual eu fazia antes, é a mesma coisa, vai dar o tanto de view, tá ligado? Porém, não é uma coisa saudável, eu estava gastando mais dinheiro do que eu podia, eu estava, tipo, sobrecarregando as coisas da minha vida, só para pegar e fazer vídeo que batesse um milhão, que batesse sempre aquela meta de view. E você pode reparar que hoje em dia, eu estou fazendo um conteúdo mais light, o que aconteceu na minha vida aconteceu, o que tiver que acontecer, vai acontecer, e se não sair aquele vídeo de um milhão, que é o que eu esperava antes, eu posto mesmo assim. Hoje em dia, eu estou muito mais suave, consigo fazer as coisas que eu quero, consigo cuidar da minha saúde, e eu acho que eu consigo conversar com as pessoas que realmente gostam do meu vídeo, entendeu? Eu estou fazendo vídeo para esse tipo de gente, e não é isso que eu quero. Eu prezo muito o Daily Vlog, eu prezo muito o negócio da essência, por isso que eu mudei para o apartamento, comecei a fazer Daily Vlog, eu mudei para casa lá no Brasil, comecei a fazer Vlog, trouxe meus amigos, vira e mexe, eu tento fazer alguma coisa mais puxada para esse lado. Então, quando eu percebi que eu estava saindo fora da rota, eu falei, eu vou parar e vou fazer o que eu sempre fiz, mais ou menos isso. E sim, quando eu vim para os Estados Unidos aqui, eu não estava muito ligado nesse negócio de YouTube, tanto que eu falei no meu primeiro vídeo, eu falei que eu vim aqui para estudar, que eu vim aqui para relaxar e tudo mais, porque, é igual eu falei, minha vida já meio que está feita, eu estava com casa no Brasil, eu estava com um carro, eu estava com tudo lá, então eu vim para cá meio que para, tipo, desligar. Então sim, eu fico muito feliz que tem ainda 500 mil pessoas, 600 mil pessoas assistindo a minha vida, a minha vida, não o título apelativo, se é que vocês me entendem. Enquanto isso... O canal do Rezende chegou a 22 milhões de inscritos, ele ficou muito feliz, comemorou e agradeceu a todos os fãs, aos fã-clubes e também a sua equipe. Agora, sua próxima meta é chegar nos 30 milhões ainda este ano. E aí, galera? Parecia que eu estava sumido, eu sei, mas é porque, tipo assim, no final de semana eu procuro ficar fora da internet, porque como a gente já grava bastante, a gente já fica muito, né, durante os dias da semana, no final de semana eu tento ficar um pouco mais de boa, tal, tá ligado? Então, eu não vim aqui para agradecer os 22 milhões de inscritos, mas eu vi, tal, vi um monte de gente lá no Twitter, aqui no Instagram, mas enfim, agora sim eu vim falar para vocês sobre essa conquista, né, essa conquista nossa aí, 22 milhões de inscritos, galera, sério, nossa, estou muito feliz, muito. Quero agradecer a todos vocês, todos os inscritos no canal, fã-clubes, enfim, velho, toda a galera que acompanha e gosta do meu trabalho, gosta dos vídeos que eu faço, muito, muito obrigado, essa conquista é nossa. E, mano, sobre o número eu não consigo nem imaginar mais, velho, 22 milhões de pessoas, é muita coisa, velho, muita coisa, a cidade onde eu moro tem, tipo, 600 mil habitantes, tipo, velho, é muito. E de saber, né, que, tipo, o canal está em um alto nível já há muitos anos, desde a época do Minecraft, né, a gente vem aí num nível alto, e isso me deixa muito feliz, porque a gente trabalha bastante, cara, demais, 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 para ter esse resultado, e quando a gente consegue, né, cara, é muito gratificante, então, sério, muito, muito obrigado a todos vocês. E também agradecer ao pessoal que grava comigo, que trabalha comigo, enfim, obviamente, né, eles fazem parte disso, e eu fico muito feliz de ter eles também, né, gravando e tal, é muito legal, muito divertido, e a gente está conseguindo resultados, resultados muito, muito bons. Esse mês de janeiro foi muito top, não acabou ainda, mas, obviamente, a gente vê pelas métricas e tal, que eu acompanho, que vai ser um mês muito bom de números, entendeu, visualizações e inscritos. Enfim, gente, como eu falei, estou passando aqui para agradecer vocês, é nóis, eu vi uma pessoa lá no Twitter falando assim, meu, eu não sei se eu já sou da ADR, porque eu acompanho há pouco tempo, velho, todo mundo que acompanha o canal já é da ADR. E tem algumas pessoas que não sabem o que significa a ADR, né, cara, é a Aliança do Resende, é uma tatuagem que eu tenho na minha outra mão aqui, aqui, eu também tenho, aqui, a Virgínia também tem, mas, enfim, significa a Aliança do Resende. Então, velho, se você acompanha os vídeos, se você gosta dos vídeos, se você é inscrito no canal, se você é fã, enfim, você já é da ADR, entendeu, a ADR hoje tem 22 milhões de seguidores. E agora, a nossa meta é 30 milhões de inscritos esse ano, velho, 30 milhões, então, por favor, vamos com tudo, vamos forte, porque eu sei que a gente consegue, vocês são fera demais, estamos juntos. E também é notícia! A Larissa Manoela está muito empolgada, e se sentindo uma verdadeira adulta. Recentemente, a atriz fez 18 anos, e ela contou no Instagram, que já tirou sua carteira de trabalho, seu título de eleitor, e também está tirando sua carta de motorista. Larissa também disse, que não vem a hora de poder dirigir. Confira! E aí, minha... Gente, o que foi isso? Bom, vim compartilhar com vocês, o que eu fiz, pós live, pós super interação, e depois sumi, né, porque agora, como eu sou uma maior de idade, gente, eu faço compromisso de adulto, eu vou resolver algumas coisas de adulto, olha que coisa, e logo vocês vão estar me vendo deste lado, dirigindo, por quê? Por quê, minha gente? Amém, Senhor! Já dei entrada na minha carteira, na minha CNH, agora vai, agora vai, Senhor Jesus! E também, já aproveitei para renovar o meu RG, tirar a carteira de trabalho, título eleitoral, tudo que tem direito, entendeu? E agora, eu estou com cara de adulta, né, nas... Próximo passo, é... Ela adora me interromper. ir a uma agência de trabalhador, fazer uma inscrição... Agora, definitivamente, eu tenho uma carteira de trabalho, e com cara de adulta, entendeu? Porque eu trabalho desde os quatro, mas, agora eu tenho uma foto oficial, 3x4, mas, gente, o que que é foto 3x4, né? Jesus amado! Mas a gente segue, a gente segue, porque, agora eu tenho uma foto decente no RG, porque antes eu tinha 8 anos, né, no meu RG, só faltava aparecer não alfabetizado, mas eu já assinava nessa época, que eu tirei o RG. Mas agora é renovado, junto com o CNH, CNH é ótimo, CNH, tudo, ai, meu Deus, eu tô muito adulta. Eu não vou nem focar muito aqui, pra vocês não verem a foto, mas, ó, olha, ai, gente, olha que emoção, carteira de trabalho, e previdência social. Leonardo, olha, eu já tenho carteira de trabalho, querido, você não pode mais me zoar, tá? Mas foi maravilhoso, gente, eu ali, com os meus papéis, com passaporte, RG, CPF, tava me sentindo, ai, olha, compromisso aqui, de adulta, tô chegando aqui com todos os envelopes, todos os documentos, é, como chama aquele negócio? Ai, não sei tanto, negócio de residência? Como chama? Comprovante de residência. Comprovante de residência, tipo, habito em uma casa, querido, é, eu não vivo só em aeroporto, ou no SBT, enfim, é, mas foi muito legal, inclusive, eu quero agradecer muito a ajuda do pessoal da alta escola, que tá sendo um amorzinho comigo, me ajudou muito, e o pessoal do Poupa Tempo, que foi, olha, 10, gente, eles foram 10, 10, inclusive, eu fiz um meet and greet, né, no Poupa Tempo, mas deu tudo certo, e foi lindo, foi maravilhoso, daqui a pouco vocês vão ver imagens minhas aí, assinando carteira de trabalho, tirando foto, enfim, eles foram muito parceiros de verdade, então eu quero agradecer a galera do Poupa Tempo de Cotia, que foi super gente boa comigo, e agora seguimos a minha vida adulta, né? Olha, gente, essas olheiras aqui, tem nome, hoje eu acordei 7h30 da manhã, que eu já não tô mais acostumadinha, linda, porque a escola terminou em 2017, vamos combinar que eu já tô no segundo ano, sem acordar tão cedo, porque o Tic Tac não funciona muito bem de manhã, e aí eu acordei cedo, me preparei, fui pra Lepó, que tava empolgadíssima, fiz tudo lá pra vocês, até live fiz de manhã, gente, por orgulho de mim mesmo, eu compartilhei, tudo, e aí fui fazer a minha função de vida adulta, maior de idade, e agora eu tô indo pra um outro compromisso, esse compromisso é muito legal, muito, eu quero compartilhar tudo com vocês, mas tem a ver com projetos novos para 2019, e gente, vocês não perdem por esperar, sério, logo mais tá chegando, uma dessas coisas que eu tô fazendo pra esse ano, gente, eu não quero contar nada hoje, tô sem spoilers, mas então é isso, provavelmente, nos próximos compromissos, daqui a alguns meses, eu vou estar dirigindo, não vou estar mais nesse banco aqui, vocês vão ter que se acostumar, me ver dirigindo, ai gente, tô tão empolgada, aí eu vou fazer stories, não quero te dirigir, eu vou estar fazendo stories, aí a gente vai trocar, as funções, olha que coisa, nunca imaginei, lá vai acontecer, né linda? Então é isso galera, essas foram as notícias do dia, se você gostou, não se esqueça de se inscrever, e, até a próxima!